Música O secretário municipal de educação da cidade de Niterói, o Bira Jarabento, foi homenageado em solenidade na Alerje. Bira, como é popularmente conhecido, está na pasta desde fevereiro do ano passado, tendo sido nomeado pelo atual prefeito Axel Grael. É sociólogo formado pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em teoria política e processo legislativo, e já atuou como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos em Niterói, entre 2013 e 2015. Também foi vereador no município nos anos de 15 e 17, além de secretário de governo da cidade em 2018. Filho de empregada doméstica, tem em sua trajetória política a defesa da educação pública como um instrumento de transformação. Além de agradecer a comenda recebida, Bira também falou sobre os projetos que estão em andamento e a responsabilidade que tem em estar à frente de uma pasta que é considerada prioritária pela administração do município. Nosso maior desafio é o processo de alfabetização das nossas crianças, sobretudo nesse momento pós-pandemia. Nós lançamos o desafio, uma política pública chamada Uma Rede Inteira pela Alfabetização, uma parceria com a Universidade Federal Fluminense. Além disso, a gente está investindo muito na expansão, a expansão da nossa rede. São quatro novas unidades de educação esse ano e também investindo nos profissionais de educação. Fizemos um concurso público nesse momento, estamos trabalhando na formação desses profissionais de educação. Enfim, são tantas iniciativas importantes para que a gente garanta o direito dessa criança a ser feliz, ter uma qualidade de educação pública na nossa cidade. Então, a gente tem trabalhado bastante, não só eu, como toda a minha equipe. A medalha Tiradentes foi entregue pela deputada estadual Verônica Lima. A parlamentar, além de elogiar o trabalho do secretário, elencou os atributos que o levaram a receber a mais alta comenda concedida pelo parlamento fluminense. O Bira tem uma vida de serviços prestados à população da cidade de Niterói. É sociólogo, um defensor das causas populares. Teve a oportunidade de estar presente na gestão da cidade de Niterói nos últimos anos, defendendo as políticas sócio-assistenciais, políticas de transferência de renda. Tem feito um trabalho desafiador agora na Secretaria de Educação da cidade de Niterói, fazendo concurso público, abrindo novas o mês. A gente sabe que não é fácil, mas ele tem cumprido essa tarefa. E homenagear uma figura como ele é homenagear também a educação. A educação do nosso país que precisa muito ser defendida. Então foi uma noite, está sendo uma noite realmente muito especial, a casa cheia, muita representatividade. Certamente ele é uma figura humana que merece muito a homenagem que ele recebeu na noite de hoje.